Daqui a pouco falar que é um direito dos pedófilos, pô, é não serem molestados quando estiverem fazendo os seus atos. Mas pedófilo não é diferente? Não é diferente. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, se recuvar a maioria. Acabou. Deputado, o que é que ele tem que fazer o movimento social e acabar? Eu quero respeitar é a maioria e não a minoria, você tá entendendo? Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma má política para aprisionar esses caras. Buscar redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fosse excluído da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Então você já é o presidente, é isso? Não, não vou. Quem decide é a presidência, não é a presidência, não é o presidente da casa. Quem decide é o líder e o respectivo partido. E o Eduardo da Fonte garantiu, caso caiba a minha, ao meu partido, eu seria o candidato do mesmo. Deputado, quais outros temas que o presidente é que decide? Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o estatuto do desarmamento, só desarmou o cidadão de bem e os marginais continuam armados. Lutar de uma maneira para a legítima defesa, não apenas a legítima defesa da vida própria e de outros, mas a legítima defesa do seu patrimônio e de outros, para dar uma resposta ao MST, que invade a propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Você tem que mudar, por dinheiro dos humanos, são para humanos direitos, se não para vagabundos, marginais que vivem as costas do governo. Olha, você, hoje em dia, uma mulher, por exemplo, um homem, tem que ter 25 anos e 3 filhos para fazer laqueadura ou vasectomia. Esse impedimento tem que diminuir. Quem quiser fazer laqueadura ou vasectomia, que eu faço a partir dos 18 anos de idade. Não pode uma mulher, por exemplo, ter 5, 6, 7, 8 filhos com 25 anos de idade e jogar essa conta para o Estado pagar. Deputado, agora há pouco teve uma manifestação aqui, não me joguei contra... Ah, é, pô, não me avisaram. Contra o beijo gay? Não, contra, a favor do beijo gay, contra o senhor. A favor do beijo gay? Ah, pode beijar à vontade. Pode se beijar à vontade. Não podemos, a minha briga não foi contra homossexuais, sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular a criança a partir de 6 anos de idade a serem homossexuais, como o governo do PT vem fazendo. Proposta nenhuma. Se você, por exemplo, se o homossexual for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que o violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ser agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né, o elemento está assaltando, está roubando e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, ah, é homofobia. Não tem, isso não existe. Eles entendem como retrocesso. Olha, não é porque o cara faz sexo com esse órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas está de brincadeira, pô. Vocês viram o material do kit gay, para estar me pressionando dessa forma? O próprio secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, falou que ficou três meses discutindo até a língua de uma menina, estava na boca de outra, para o filme, para o filme que visava passar na Escola de Ensino Fundamental, para se respeitar o homossexual. Só que respeita o homossexual, eles é que tem que nos respeitar, é o contrário, é o contrário, a política é o contrário. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades, mas lá, besteiras como seminário LGBT infantil, kit gay, defesa de presidiários, os presídios do Brasil estão uma maravilha, lá é local do cara pagar seus pecados, e não para viver num spa em vida boa. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu estou me deixando, parabéns, estão me promovendo, estão me promovendo, parabéns. Minoria, e que minoria? Dá exemplo de minoria. Qual a diferença minha para um negro? Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? Obama chegou lá como? Ó, é mérito. Se nós queremos democracia, meritocracia, né, democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Não, não tem. É questão de negro que você está falando aqui, eu caso seja presidente, serei daltônico, todos tendo a mesma cor. Então não tem defesa da minoria? Não tem defesa nenhuma. Que defesa? O que o negro está sofrendo agora para que a gente possa melhorar com o projeto aqui? Por que que um cearense, um nordestino, tem que ter menos direitos do que um afrodescendente? Eles não são sofridos também? O que que é? Olha, nós que faz. Vocês é que estão, vocês é que foram pervertidos, que direitos humanos é defender minoria. Não é defender minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. O que é o caso de presidiar? Tem um caso de presidiar, 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 tem um caso de presidiar. É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai para lá, porra. Acabou. Acabou. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Desculpa, eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se foder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não está contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Obrigado. Está ok?